Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Deportivo Lara Palmeiras pegou o Sampaio Correio Só jogão Eu pensei que o Sampaio Podia ter feito um gol, Correio a outro Mas não deu Vou ver pro comentário de vocês dois O Juliá tá na dança aqui hoje pra comentar com a gente Quem é boleiro Rapaz, comenta bem, você sabe disso Corinthians e Palmeiras venceram Tá todo mundo feliz Agora como é que foram os gols? O Timão venceu os dois jogos por 2 a 0 O primeiro gol foi de Júnior Urso Cruzamento de Jadson na área e o volante completou para o gol O segundo saiu na etapa final Fagner foi ao fundo e cruzou Sornossa mandou uma paulada para o gol Fim de jogo, Corinthians 2, Deportivo Lara 0 O Verdão também passou de fase, mas pela Copa do Brasil O primeiro saiu de uma bela triangulação Entre Lucas Lima, Dudu e Mike O lateral recebeu e bateu de chapa, 1 a 0 Mike estava inspirado Ele recebeu um belo lançamento de Moisés Avançou e cruzou na área Zé Rafael cabeceou sozinho 2 a 0, Palmeiras classificado Pois é, vamos falar sobre esse jogo Porque a final, o Palmeiras ganhou de 2 a 0 O Palmeiras jogou bem, o time do Palmeiras jogou direitinho Fez o dever de casa, tinha que vencer realmente o jogo E o outro jogo do Corinthians também A gente sabe a situação que passa a Venezuela lá Coisa não é fácil Mas o Corinthians foi lá, fez para o gasto O Carilli provavelmente deve ter feito 2 a 0, 2, segura gente Fica todo mundo aqui atrás, tá bom 2 a 0 Precisa uma goleada, fica ruim para o Carilli, né? Não, é nada, mas assim Se você olhar o time ontem que jogou do Corinthians O Carilli até lhe usou Como ele tinha desfalque, principalmente do Pedrinho e do Vital Que estão no torneio de Toulon, né? Da França Com a seleção brasileira sub-20, né? Ele quis jogar com 2 meias Então ele colocou o Jadson e o Sornosa para jogar Que é algo que ele não faz aqui Jogando contra times brasileiros, né? Ele geralmente deixa só 1 meia jogando Até para ter composição defensiva Então ele usou bastante ontem até E apesar de ser um jogo fora de casa O Corinthians não jogou mal Criou as chances Mas também permitiu E até reflexo dessa composição do meio campo Que o Lara também atacasse bastante O Lara finalizou 18 vezes E o Cassio fez umas defesas incríveis ontem Então acho que foi um bom teste Para o Carilli ver como o time dele joga mais ofensivo E acho que passou no teste De repente ele pode alternar Esse tipo de jogo aqui no Campeonato Brasileiro também, né? E o Palmeiras brincou no campo, né? Jogou tranquilo, venceu tranquilo Acho que o destaque positivo é o Mike E o negativo que eu darei é o Borja O Hernandes, o Borja Era um jogo para ele chamar a responsabilidade Pedir a bola para fazer um gol Tentar se reerguer E ele só ficou circulando no meio dos zagueiros ali Andando no campo Achei muito, muito displicente O Borja no Palmeiras está realmente lamentável Já faz tempo, né? Não é de hoje, né? Não é de hoje O Julio, e você como palmeirense? Como é que você vê esse time do Palmeiras aí? O Palmeiras eu acho que é um elenco Um dos melhores do Brasil, né? A rapaziada vem se entrosando De um tempo para cá Onde eu tive a oportunidade de assistir o jogo O Palmeiras, ele teve o primeiro gol É uma jogada construtiva De time que tem qualidade, né? Que o Dudu passa, rola O Maico vem e faz o gol E depois o gol do Zé Rafael Eu achei que quando se deram o segundo gol Eles deram uma maneirada Tiraram o pé um pouco Aí até o Sampaio Correite Teve algumas oportunidades Mas nada perigoso assim com o Palmeiras Mas eu acho o elenco favoritismo Maior favorito para o Campeonato Brasileiro E nessa competição também, né? Porque a Copa do Brasil A gente está vendo aí O Palmeiras está passando Vai ser complicado É traiçoeiro que é mata-mata Mas mesmo assim Mas mesmo assim Eu acho que o Palmeiras Sem dúvida Deve fazer um barulho danado Na Copa do Brasil Tem Libertadores também Vamos ver a prioridade Que ele vai dar Para esse tipo de campeonato É que o Palmeiras tem Praticamente dois times Não vou falar três Que é exagero Mas dois times tem Dois bons times É verdade Bom E os jogos de domingo Agora vamos lá Quero até pegar a opinião do Júlio Para saber resultados Corinthians e Goiás foi adiado Então Parece que foi adiado É Pelo menos a informação Que a gente tem Corinthians e Goiás foi adiado É E Tinha a questão do horário Que eles estavam É Na verdade que o Corinthians Joga terça-feira Pela Copa do Brasil Isso Por esse motivo O jogo foi adiado Então a gente não vai ter Corinthians E vocês não vão ter que dar opinião Aí do Corinthians Tá vendo Não precisa Melhor que o Corinthians Você não precisa se expor Caio Tá vendo Agora Ceará e Santos Olha que jogaço Vai ser domingo 16 horas Tem aqui na tela Os jogos dos paulistas Deixa eu ver se tem na tela Ah Estão passando aí No rodapé da sua TV Estão passando aí todos os jogos Mas Ceará e Santos Às quatro da tarde Lá No estádio do Ceará E aí Na Fortaleza Na Fortaleza Jogo difícil para o Santos Eu acho que o Ceará Claro que não é um time Que vai brigar lá em cima Na tabela Mas é um time Que em casa é forte Acho que o Santos Vai ter que Começar a construir Mais ofensivamente O São Paulo Talvez segurar um pouco O time Quando for necessário Ter um pouco dessa visão De quando ele deve atacar Quando ele deve defender Mas é aquilo O São Paulo conseguiu Vitórias incríveis Fora de casa Contra a Grêmio Contra o Fluminense Então talvez Seja um jogo Teoricamente fácil Para o Santos Vai depender de como ele vai jogar Como ele vai escalar o time Que é imprevisível A gente não sabe O Uribe não dá para saber Se joga ou não Porque ainda não está Com o nome do Bid Aquele negócio Tem essa burocracia Toda para jogar O Marinho Já fica à disposição Do técnico São Paulo O Júlio E você que foi Jogou futebol O lateral esquerdo Da portuguesa De vários clubes O Bragantino De vários clubes O que você acha Do São Paulo Você acha que o São Paulo Como é que é O esquema dele Todo mundo fala Mas é importante Você que é jogador De futebol Seria gostoso Jogar com o São Paulo Por exemplo Acredito que sim Eu vejo o São Paulo Como uma modernização Do futebol Ele é um cara Mais ofensivo Ele tem a tática Dele certa Só que ele vai Com o time para cima Mesmo que se ele For jogar fora Ou pegar um time Difícil Jogando na vila A tática dele É sempre ir para cima Dos times Eu acho isso Como um diferencial Porque hoje O futebol brasileiro Está copiando muito O futebol europeu Muito taticamente Muito robotizado Os jogadores Você não vê mais jogador Com tanta qualidade Fazendo uma jogada Diferente É muito robotizado Vai para um lado Vai para o outro Faz aquele balanço Robotizado O Corinthians é próprio disso É um dos melhores times Defensivamente Taticamente O melhor defensivo E você vê Ganha de 1 a 0 1 a 0 E os caras querem isso 1 a 0 Eu acho que o São Paulo Deu uma mudada No futebol brasileiro Eu acho que os treinadores Têm que tentar Chegar mais nesse nível Ser mais audaciosos Ser mais audaciosos Agora o outro jogo Que nós vamos ter São Paulo e Cruzeiro São Paulo que vive essa crise Depois da desclassificação E coisa e tal São Paulo e Cruzeiro Olha o São Paulo e Luar Não que perde do Cruzeiro Mas o Cruzeiro Acho que o São Paulo Acho que o São Paulo tem chance De vencer E seria muito bom Para o São Paulo vencer Para uma retomada Principalmente no brasileiro Que agora tem que olhar Com todos os olhos Já que não está disputando Ele só tem o brasileiro Pela frente Pegar a opinião do Júlio Também para falar do São Paulo Você acha que o São Paulo A gente aqui torcia Para o São Paulo É A gente falou Pelo menos nós A gente deu Toda hora Que a gente falou O São Paulo vai ganhar Essa Copa do Brasil E tal E de repente Perdeu para o Bahia Três jogos Não conseguiu ganhar do Bahia O que você acha? O São Paulo é isso aí Eles tem que ter Voltar a jogar o bom futebol Porque eles já vêm Com duas vitórias Perdeu a classificação O time não vem bem Eu acho que é sim Um começo de crise Eu estava assistindo O jogo do Bahia O São Paulo Os jogadores estão sem confiança Você pega o Hernandes O Pato Que são os caras mais rodados Você vê que eles não estão Conseguindo jogar Mas não é porque Eles estão fora de fórmula São muito bons tecnicamente Só que eles estão sem confiança Eles têm que ganhar esse jogo Seria essencial Ganhar esse jogo Para retornar Autoconfiança Voltar a jogar bem A questão psicológica Pesa muito O psicológico pesa muito Até porque foram Três derrotas Um empate Duas derrotas Um empate Duas derrotas Mas mesmo assim Resultado diante Do time Você joga uma vez Você perde Aí você joga outro sem empate Para o terceiro jogo Você já está Seu psicológico Já está balado Claramente São Paulo foi afetado Pelo psicológico Verdade Bom Hoje nós vamos conhecer O sortudo aqui Que vai ganhar Dois brindes super legais Vamos mostrar aí Júlio Júlio faça o favor Mostra essa camisa Do Basílio Que é uma camisa Do centro de treinamento Do Basílio Que é o nosso parceiro Aqui do nosso programa Do SBT Esporte De ladinha Esse cachecol Para você usar o frio Eu sou brasileiro Com muito orgulho Para você torcer Pela Copa América Torcer aí pelo Brasil A primeira foto que vem Hoje o Júlio entra na roda Aqui também Para a gente escolher Tá legal Primeira foto que vem A do Marley de Birigui Ele mandou a foto Do filhão com a amarelinha Que é o Felipe Eles vão torcer bastante Para a seleção Então tá aí o Felipe Sinal do ok Tá tudo tranquilo aqui Super sorridente Isso é bom A gente gosta de otimismo Aqui no programa Vamos ver o Robson O Robson é de Rio Preto Ele mandou essa foto Com a máscara do porco E a camisa do palmeiras O Basílio já fez muitos gols Com a camisa do verdão Você sabia ou não? É Inclusive foi comandado Pelo Filipão E aí ele mandou Essa foto diferente Com a máscara do porco Esse aí é o Robson E tem mais um Quem é? A Ednega A Ednega Ela mandou Esta foto Diz que pegou A camisa do filho Para participar Mas ele tem 10 anos Não coube Não coube Ela tentou colocar a camisa Empacou Não teve jeito Boa, boa, boa Criativa, né? Criativa Bem criativa É verdade Já já a gente vai ver Quem é que ganhou aí O Cachecol E a camisa do Basílio Tá bom? Isso aí Combinado? Tem o SBT Zap aí, Rafa? Tem? Para a gente rodar? Ah, tá certo O programa está muito recheado Então ele está deixando Para o segundo bloco Segundo bloco a gente mostra É, a gente vai mostrar Aliás, e aí o bate-papo Aqui com o Júlio Para a gente saber um pouquinho Mais do Júlio Como foi a passagem Da pela Portuguesa E nos outros clubes Que você passou Bom, é rapidinho Intervalinho Eu volto já Oba, SBT Esporte Junto com você Bom, atenção Aracatuba e região Não perca o primeiro Liquidacar Aracatuba O melhor feirão do interior Somente neste final de semana Sexta, sábado e domingo No supermercado Torin Taxas a partir de 0,79% ao mês As melhores ofertas de veículos Troca com troco E com a primeira parcela Só para Júlio É isso mesmo As melhores lojas de veículos De Aracatuba Trazendo para você Veículos revisados E com garantia E você também encontra As melhores condições E os maiores prazos Para poder realizar O seu sonho De carro novo Primeiro Liquidacar Aracatuba Somente nesta sexta, sábado e domingo No supermercado Torin A oportunidade que você esperava Chegou Não perca mais tempo Ótima variação do seu usado Troca com troco Saiga de carro na hora Essa é uma grande oportunidade Que você estava esperando Para comprar Ou para trocar o seu carro Olha que coisa boa Primeiro Liquidacar Aracatuba Sexta, sábado e domingo Agora No supermercado Torin Então não perca mais tempo Apoio BV Financiamento de Veículos Sábado de volta aqui Com o nosso convidado Que é o Júlio O Júlio trouxe aqui Está acompanhado Da sua irmã Da Jéssica Como é que era a Jéssica Quando você jogava Ela estava sempre torcendo Você ligava para a Jéssica Jéssica Ó Ganhamos o jogo hoje Era assim? Jéssica Assiste aí Para você comentar Mas ela era mais novinha Ela era bem novinha Ela acompanhou mais um pouquinho No final assim De carreira Mas era Sempre dava umas opiniões Minha família lá A turma acompanhava bem Gostava Gostoso Gostoso Torcer Isso é legal Muito bom mesmo Bom Vamos falar alguma coisa Um pouco mais da sua carreira Então você começou onde? Eu comecei na portuguesa Fui com 13 anos para lá Joguei 8 anos lá Nós temos algumas fotos A sua carreira aqui Nós temos umas fotos Suas aí rodando Rodei Saí da portuguesa Joguei 8 anos lá Joguei a Copa São Paulo Fui campeão da Copa São Paulo Revelação Você foi campeão Em que ano? Em 2002 Você foi a revelação Da Copa São Paulo A revelação da Copa São Paulo Na época Tive meu destaque Depois no profissional Durante 2, 3 anos jogando Joguei inclusive Com alguns jogadores Que estão jogando até hoje O Rafinha do Cruzeiro O Ricardo Oliveira Você jogou com o Ricardo Oliveira Ricardo Oliveira Sou fã dessa fera Faz gol demais Sou fã também Excelente profissional Desde aquela época Já era um baita De profissional Uma excelente pessoa Tanto que está aí até hoje De alto rendimento Está com 38 Eu acho 38 E parece que tem 30 É parece que tem 30 E todo mundo querendo o cara Todo mundo querendo o cara E faz gol E joga E não tem jeito Aquilo ali é do cara Aí eu saí da portuguesa Fui para o Bragantino Joguei no Juventus Atleta Sorocaba Aldax Estive agora por final No Ipiranga De Erechim Só uma pergunta do Aldax É um time bem organizado mesmo? Bem Muito bem E detalhe O treinador nosso Quando eu estava jogando Era o Vampeta É verdade Imagina a resenha Imagina a resenha Como é que era No intervalo do jogo Se a gente estivesse perdendo Bicho Ele é bravo Ele é bravo Mas assim Gente boa pra caramba Ele é um cara Gente boa Ele não deu tanto certo Como treinador Mas o negócio dele É mais dirigente Essas coisas assim Martes Comentarista Comentarista Eu acho que isso ajudava Eu acho que isso ajudava muito Pra você Muita gente boa Ele se dava bem com todo mundo Brincava com todo mundo Porque Pra gente Ele era um ídolo O cara jogou seleção O cara jogou na Europa Penta campeão E vim treinar um time Que nem o Aldax Estava na A2 Tipo A turma ficava Todo mundo feliz Viu o cara O cara brincava Só que ele era firme ali Nas cobranças ali Mas O cara bem bacana Foi bem legal Esse período aí Que eu joguei no Era Grêmio Grêmio Osasco E juntou o Aldax Sim O Aldax Depois fez uma fusão Foi bem bacana Fiz uns golzinhos aí Nessa época Jogou também o Rogério O Nenê Tudo da época do Corinthians O Rogério Pedalado Que era o capitão desse time Era o capitão Ele que coordenava ali A turma ali mais nova O Rogério Pedalado A gente fala aqui Todo mundo lembra Que é aquele escorte Que o Robinho Deu nele né E é incrível Você fala Rogério O cara jogou Quem que é Rogério Não, não sei Mas Rogério Pedalado Opa O cara lembra Aí essa aqui Essa foto É no showball Teve um showball Em 2017 Joguei pelo Aldax Nós fomos campeões Saiu uma foto Na categoria de base Da portuguesa Grêmio Osasco Como lateral Você fez muitos gols Fiz Eu gostava de fazer gol Eu largava um pouco Apoiava bastante Tinha aqueles gols Que de repente Era um cruzamentozinho E a bola entrava direto Tinha O Garrinchinha fazia isso Garrinchinha aqui Garrinchinha fazia Ele cruzava Aí eu falava Vê aí Cruzou Ele falou Não, imagina Saiu duro Viu o goleiro O jogador Nunca fala Que ele foi cruzar O China Eu chutei Eu vi o goleiro Eu chutei direto Eu acho que o China Fez o gol no Santa Fé Aracatuba e Santa Fé Ele fez um gol Bem parecido Lateral esquerdo China Que jogou aqui na raia E ele foi tentar O cruzamento Eu acho que ele foi Tentar o cruzamento E ele falava Que não Rapaz Viu o goleiro adiantado O goleiro adiantado Olhou antes Olhou antes Bom, vamos falar agora A gente volta com o Júlio já já Domingo agora O Novo Horizontino Enfrenta o Ercílio Luz No penúltimo jogo Da primeira fase O Tico precisa apenas De um empate Para se classificar Mas mesmo assim O técnico Moisés Egert Não deu moleza Para a turma não Quer ver? Pouco depois Das sete horas da manhã Os jogadores do Novo Horizontino Já estavam treinando A preparação Para o próximo jogo Contra o Ercílio Luz Começou cedo O motivo Tem ditado Quem acorda cedo Bebe água limpa Culpa da logística É o pacote Série D É o pacote Série D Hoje não teve jeito A gente teve que cair cedo Na cama mesmo Mas a gente sabe Que é a maneira Mais certa Para a gente poder chegar Bem no destino Que eu acho Que é o mais importante E eu tenho certeza Que a parte de logística Está fazendo o melhor Para que as coisas Aconteçam bem Nessa partida O primeiro desafio A ser enfrentado Pelos jogadores Não está dentro De campo não É a viagem Que aliás Vai ser longa Quase 10 horas Em Novo Horizonte O time pega esse ônibus E vai até a capital paulista São 6 horas de viagem Lá eles pegam um voo Até Florianópolis Em Santa Catarina E ainda mais um ônibus Até a cidade de Tubarão A casa do adversário Que aliás Já é conhecido O time paulista Garantiu a vitória No último confronto Situação que deixa Os jogadores Mais tranquilos Lógico que Quando você já enfrentou Um adversário Você já tem uma noção Dos pontos fortes Dos pontos fracos Mas a gente sabe Que vai ser um jogo difícil Tanto é que eles são Líderes do grupo Mas a gente está invicto E eles não O Ercílio Luz É o líder do grupo Com 9 pontos E vem de uma vitória Contra o Itaboraí O Tigrão Que está logo atrás Com 8 pontos Precisa apenas de um empate Para garantir uma vaga Na próxima fase Mas um dos objetivos Também É manter a invencibilidade Ganhar os jogos Classificar E sendo uma equipe Em construção Sendo uma equipe Em evolução Como a gente Eu penso dessa maneira A gente sabe Que esses detalhes Ele tem que ser Trabalhados Corrigidos E para que Num grande momento Que é o mata-mata As coisas aconteçam De uma maneira muito Forte e positiva Tá aí Boa sorte Moisés Boa sorte para você Para toda a equipe Do Novo Horizontino Obrigado a Joyce Pela reportagem E as imagens Do Diego Souza Só para dizer o seguinte O Novo Horizontino Perdeu uns pontinhos Dentro de casa Esse pontinho Que perdeu lá Os dois pontos Que perdeu dentro de casa Do Tupi Naquele empate É que complicou um pouco A vida do Novo Horizontino Agora vai ter que empatar lá Para se classificar Pega um bom time O Ercílio É um bom time Que é o líder do grupo Mas eu acho que tem condições De conseguir classificação Basta um empate Claro que você tem que jogar Pela vitória Mas pensando Acima de tudo Na classificação O Novo Horizontino Está fazendo um trabalho Bem legal Está invicto ainda É um trabalho Bem legal Na competição E o Moisés Também está armando O time direitinho Acho que só precisa A gente já havia falado Em outros programas Melhorar um pouco A triangulação No meio campo É um time que alça Muita bola na área Às vezes com um pouco de Fica um pouco éfoito E tenta atacar por cima E às vezes Não dá muito resultado Eu já percebi Que isso já vem melhorando Nas últimas partidas Mas acho que falta Um pouquinho de articulação Tem meias rápidas Tem um meio campo Muito bom também Então aproveitar um pouquinho Esse meio campo Tomara que eles façam isso Lá em Santa Catarina E consigam o resultado Para a região nossa Que é boa Verdade A gente está torcendo Para ir para o nosso time Para o Novo Horizontino Que é o nosso time Que é da nossa região Na nossa região Bom, deixa eu falar De um assunto complicado aqui Os muros do estádio Do Bandeirante de Berigui Amanheceram pichados O time está na última Colocação do grupo 1 Com apenas uma vitória E nós falamos Com o presidente do clube Para saber O que ele pensa Desse protesto E então Vamos ouvir O Celso Aguiar Que é o presidente Do Bandeirante Vamos ver Isso já é uma conexão política Já está partindo Para o político E pessoal Porque aqui se torna Um patrimônio público Isso é um crime Isso não é uma coisa legal Isso não é papel de torcedor Não Eles estão querendo ameaçar De todas as formas A minha pessoa Integrante da diretoria Do conselho fiscal Do conselho abrilhativo Isso não é uma coisa legal Não Alguns torcedores alegam Que você disse Que prefere Que os torcedores organizados As torcidas organizadas Não frequentem os jogos Realmente você pensa Dessa forma? Não Eu não sei Eu acho que o verdadeiro torcedor Tem que frequentar Mas o verdadeiro Porque isso não é torcedor não Não é papel de torcedor não Agora a família Que vem aqui Quem a gente incentiva A mulher não paga ingresso Isso sim A gente quer no estádio Agora esses vândalos não E o time A gente sabe Que é o último colocado Do grupo E estes protestos Na reta final O que pode ser feito Para sair dessa situação? O time não vem correspondendo Eu como presidente do clube A gente deu todas as condições Para o ex-treinador Montar a equipe Não está correspondendo A do campo A gente assume Essa parcela Dessa situação Que o clube está passando Dentro do campo A gente assume uma parcela Mas a gente deu todas as condições Para o pinho O treinador montar a equipe Eu acho que cabe A justiça agora Investigar Tem câmara O circuito E essas ameaças Que a gente vem sofrendo Agora tem A parte de imprensa Da cidade de Birigui Está nos perseguindo também Isso já está na mão Da justiça Ministério Público Porque está afetando O pessoal Celso presidente Celso tem família Tem pai Tem mãe Tem irmão Tem sobrinho Tem os meus dirigentes também Que são seis vice-presidentes Também sendo ameaçados Isso não é um papel legal Já está na mão da polícia E a gente vai dar sequência Nesse sentido E a gente já tem Quem fez isso Já tem os nomes De quem está fazendo isso também Você está entendendo E também falam Não tenho medo Não venha Não venha com ameaça Que eu não tenho medo Dentro da lei Estou dentro da lei Como presidente Eleito O estatuto Está divulgado A gente fez a eleição A gente fez a eleição legal Não tem nada ilegal Pode pedir para a polícia Investigar Ministério Público Investigar A administração do Celso Como presidente do Bandeirante Aqui é transparência Sem dúvida nenhuma Não é bagunça Está aí o desabafo do presidente Não tem nada ilegal Se realmente houve esse ato De vandalismo Eu acho que o pessoal Que fez isso Responda pelos atos Mas eu acho também Que o torcedor Ele tem o direito Claro não dessa forma Mas ele tem o direito De manifestar A infelicidade dele Com o momento do time E criticar Diretoria Comissão técnica Eu acho que também Esse é um papel Direito do torcedor Não com atos de vandalismo Mas também mostrar Que não está satisfeito E exigir da diretoria Que faça um trabalho decente Que honre a camisa Do Bandeirante Que é um time Grande da nossa região De muitas tradições Bandeirante De muitas tradições Olha Bandeirante e Aia Era um clássico Fantástico Parava a nossa região É isso Bom Tomara que se acerte A gente vai torcer Para isso Para a paz Rapaziada E agora Vamos fazer o sorteio Do brinde Eu vou pedir outra vez Para o Júlio mostrar Agora o sorteio Vamos para a votação Aqui Das três fotos Não tem nada De sorteio Aqui Bom Um cachecol Muito legal Sou brasileiro Com muito orgulho E a camisa Do Basílio Basílio jogou muito Júlio Jogou muito Jogou muito Jogou contra o Basílio Estava falando aqui Você jogou contra o Basílio Uma fumaça Corria demais Difícil de marcar Ele era lateral E jogava do meu lado Ele caia do seu lado Vai um pouco Para o lado de lá Você não falava para ele Vai um pouco para lá Não complica meu bicho Não Pô Pelo amor de Deus E você sabe Que ele foi convidado Para fazer uma disputa Com o Euler Para saber quem corria mais Rápido E ele contou aqui Ele falou Não Não fiz Por que O Euler Rapaz Como é que Ele era o filho do vento Quer dizer Quando era ele Você tinha que ter Tinha hora Vai para o lado esquerdo Do lado do outro lado Vai para cima Vai para cima do lateral direito Deixa eu ficar aqui Que eu quero apoiar Legal Vamos lá então Vamos ver o primeiro Da Edneia Que mandou a foto Que pegou Não Não é a primeira A primeira de quem? Do Arley de Birigui Ele mandou uma foto Do filhão Com a amarelinha Que está aí Que é o Felipe Essa é a primeira foto Vamos para a segunda rapidinho Deixa eu ver a segunda foto Aqui de quem é O Robson de Rio Preto Mandou essa foto Com a máscara do porco Essa é a foto da máscara E agora sim Tem a foto Da Edneia Que mandou Com a camisa Do filho dela Que não conseguiu passar Ela tentou Vestir Mas não teve jeito E vocês Escolhem quem? Caio? Eu vou no Robson Da máscara do Palmeiras Achei legal Achei criativo Tá Quer ver que vai sobrar Para a gente Para desempatar Vai Júlio Eu gostei das três Mas eu vou na terceira Da Edneia também Achei bem engraçado Ela ter feito isso Ah da Edneia Ah legal E eu fico com a Edneia também Fico com a Edneia Achei legal Ela pegou e colocou Tentou colocar a camisa do filho Para participar Então olha só Menino tem 10 anos Não tem o nome dele aqui Mas Edneia Você vai levar para casa O Cachecol Vai levar também A camisa do Basílio Já ganhou Meninos Terminou o programa Vamos embora Acredita que o tempo Passa aqui voando Rápido Júlio Vem para cá Muito obrigado Bom final de semana Muito obrigado Por ter vindo Muito obrigado Eu que agradeço Muito legal Adorei participar Valeu 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 Caio Bom final de semana Para todos vocês Pode subir a ficha De todo o nosso Timão Que trabalha sempre com você Para colocar no mar O SBT Esporte E dizer que nós vamos Ficar de olho Nessa notícia do Bandeirante A gente vem segunda-feira Falando mais Alguma coisa a respeito disso Com o desfecho Abraço A Bíblia Felizora Está chegando com o SBT Você Boa final de semana Rapaziada Boa semana Valeu Valeu